Hoje 10 de abril de 2021 Às 16 horas Está acontecendo a aplicação de Fertifaste 20 litros de Fertifaste por hectare Associado com inseticida e herbicida E 2 litros e meio de urela líquida Aqui pessoal, a propriedade é do Oseias Aqui na primeira eixo Linha 5 Aqui já pertence ao município de Colorado Valeu meus amigos Hoje pessoal, está totalizando 49 dias Que foi feita a aplicação aqui na propriedade do Oseias Uma passagem bem uniforme, preenchimento bom E é isso aí E aí Oseias, o que você achou aí do Fertifaste? Foi bom Passemos já tarde, em abril Foi, realmente pouca chuva né Sô Zé? Foi pouca chuva né, foi umas 7 ou 7 chuvas E mesmo assim o capim deu uma reagida boa Em vista do que estava antes Estava na terra E olha só como é que está Preencheu, subiu Ficou bacana E é isso aí meus amigos Isso é o Fertifaste Fertifaste peixe